Tem que ser por amor a profissão, muitos pensam que acaba falando e saem por falar, mas não. Eu digo amor, porque tudo que tem amor acaba tem paciência, tudo que faz é com carinho, com jeitinho, sabe? Por isso que eu defino isso aí em amor. Dificuldade tem, mas não vai fazer nós desistir, falou? É que nem a molecada que tá querendo iniciar, ingressar nessa vida de maluco, talvez seja um louco, mas um louco sonhador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto